Esse homem de 31 anos morreu no sábado, ele estava internado aqui no Hospital das Clínicas. Já chegou aí com um quadro avançado, provavelmente de Covid-19, só que os exames dele ainda deram inconclusivos. E aí logo que chegou, ele começou a apresentar esses sinais diferentes que pode ser popularmente conhecido como fungo negro ou amucormicose. Os exames ainda vão ser feitos, estão sendo feitos, para indicar se realmente foi um caso desse de fungo negro. Está aqui comigo o doutor José Garcia, que vai contar mais sobre esse caso e também falar para a gente sobre... Essa doença não é nova, né doutor? É uma doença antiga, só que pode ser, estão investigando, pode ser que ela esteja relacionada com a baixa na imunidade causada pela Covid-19. Primeiramente, como é que foi esse caso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos os seus espectadores da Rede Record. O que nós podemos informar é exatamente o que você já disse. Era um paciente que chegou já com um quadro bastante avançado no hospital, principalmente de uma pneumopatia, de uma infecção pulmonar, que a princípio se imaginava que fosse um quadro de Covid. Os exames deram inconclusivos, a gente não tem certeza. E associado a isso havia também uma infecção secundária bacteriana no pulmão. Logo que ele internou, ele foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva e já começou a desenvolver sinais também de um quadro neurológico e presença de necrose na região maxilar, na região que a gente chama de zigomática, muito compatível com esse tipo de micose, da mucormicose, que é popularmente chamada de fungo negro, não é? Não é uma doença nova, é uma doença que acontece muito imunodeprimidos. Esse paciente era um paciente que nasceu com diabetes também, tinha diabetes tipo 1, e isso leva a diminuição também da imunidade e é também compatível com micoses invasivas, micoses profundas, como esse tipo de micose, não é? Da mucormicose e seus correlatos e como ele apresentou esse quadro, além de invasão de pulmão, de pescoço, da região da face com necrose, que é justamente o que dá esse nome popular, porque a necrose da pele dá um sentido, dá uma coloração negra e aveludada, e com comprometimento também dos olhos, principalmente do olho do lado, que estava comprometido, e alterações neurológicas. Ele fez um acidente vascular cerebral, muito provavelmente por um comprometimento das artérias caróticas no pescoço, que também esse fungo invade, ele invade o sistema cardiovascular, pulmonar, neurológico, e trata-se, portanto, de uma infecção em pacientes muito debilitados, que era o caso desse paciente. Ele, além disso, tinha outras comorbidades, que seguem-se aqui ao sigilo médico, não é? E de quem o estava tratando, que levavam a uma imunodepressão muito séria dele, e com isso, facilitação para esse tipo de fungo, que ele se torna oportunista no momento de debilidade do corpo humano. A grande, eu acho que, a importância desse detalhe é lembrar a população, apenas que não há risco de alastramento desse tipo de doença. Não há contaminação de um paciente para outro. Esse fungo é um fungo que nós convivemos com ele constantemente, ele está no meio ambiente nosso, ele consegue sobreviver principalmente em locais quentes e úmidos, como a nossa localização, por isso na Índia acontece tanto também, não é? Mas ele está distribuído no mundo inteiro, demograficamente, além do que também nós o respiramos na poeira, na terra, nos morros comuns. E ele só causa doença muito raramente nesse tipo de paciente. Obrigado, doutor José Garcia. Infelizmente, esse rapaz, né, o Lores, muito jovem, 31 anos, já tinha comorbidades, provavelmente estava com a Covid-19, questão da imunidade baixa. Agora, vai ser feito aí um estudo, o LACEN, o Laboratório do Estado, vai estudar se realmente é essa doença, se é a mucormicose, mas menos mal, digamos assim, que não é, né, contagiosa de pessoa para pessoa, infelizmente, né, é um agente aí que age com a questão da imunidade da pessoa estando baixa, provavelmente pela Covid-19, infelizmente, um caso como esse aí. O LACEN